Eu estou muito grata de morar aqui no Brasil. Eu lembro o físico de minha família, o meu também. Ui, que feio era. Me deu. Olha para cá. Em Cuba não tem... Bom, se não tem uma de pirona, como você acha que vai ter uma aqui? Eu não gostei da sinceridade dela. Minha mãe conta como o Brasil mudou sua vida. Cubana no Brasil. Todos os créditos do vídeo que a gente está vendo aqui, está na descrição, caso vocês quiserem ir lá. É o link original do vídeo que está aqui na descrição. Vamos tentar manter esse canal vindo depoimentos de muita gente. Olha só, tem um irmão moçambicano que também está no Brasil. Já estou mandando alguns parabéns para ele. Vamos ver aqui as sequências de vídeo dele também aqui no canal. Falou? Bora lá ver o vídeo. Uma convidada especial no canal que é minha mãe, que pela primeira vez está aqui no canal, então... Eu nunca tinha visto a mãe da Nayimoura, meu. Nunca tinha visto a mãe dela. Lezando um aplauso, gente. Se presenta para o pessoal do canal Nayimoura daqueles que querem te conhecer, que com certeza vocês estavam muito ansiosos por conhecer minha mãe. Daqui a pouco eu trago mais pessoas da minha família. Mas é isso aí. Se presente aí para os seguidores do canal. Eu sou a mãe da Nayim e aqui Liliana Costa. É um prazer poder estar aqui hoje com minha filha. Hoje a gente vai falar, gente, de como o Brasil mudou a nossa vida e como eu trouxe minha mãe hoje no canal. A gente vai focar mais no contexto na vida dela. Como foi que o Brasil mudou a vida dela e por que ela sentiu essa mudança na pele. A gente vai falar hoje. Mas antes de começar esse vídeo vai se inscrevendo no canal. Ativa a campaninha de notificações para vocês não perderem nada. Nessas redes sociais vamos deixar aqui embaixo. Ela dá uma sensação de perder o fôlego nem quando ela começa a falar sem parar. Agora eu vou deixar o Instagram da minha mãe para vocês seguirem ela se vocês quiserem. Pessoal, ela disse que ela estava um pouquinho nervosa e tal. Como ela está assim nunca... Eu acho que você nunca nem gravou, né? Ela nunca... Acho que na frente de uma câmera você nunca nem falou. Então ela está nervosa. A gente tem que considerar que ela está nervosa. E vamos fazer o seguinte. Eu vou perguntando você algumas coisas, mãe. E aí você vai respondendo, tá bom? O que você sentiu quando você chegou no Brasil? Qual foi a sensação? Foi uma sensação boa. De saber que a pessoa era livre. Eu fiquei muito feliz de chegar até aqui, até o Brasil. A gente sai nas ruas em Cuba e a gente percebe como que a sociedade é pobre em recursos. Tipo supermercados, padarias, restaurantes, muita coisa. O que você sentiu quando você viu todas essas coisas? Tipo... Eu fiquei chocada porque... Em os anos que eu tenho, eu nunca vi coisas assim. Cara, e veja que essa família aqui da Naí mora, pelo que eu sei da história delas, é que eles já estão um tempão ali no Brasil. E que já tem uma vida estabilizada no Brasil. Já tem uma autossustentabilidade. Já tem uma autossustentabilidade. No território Tupiniquim. No território Tupiniquim. No território Tupiniquim. Verdade, realmente sim. A gente olhava o filme e via como as pessoas iam ao mercado, no supermercado. Eu falava, se eu aqui em Cuba puder fazer isso igual, de ir ao supermercado e pegar um carrinho desse e genar de coisas. Ai! Quando eu cheguei, eu falei, quantas coisas! Quantas coisas tem aqui, né? Que não tem em Cuba. Realmente, nossa, eu e minha mãe, tipo assim, ir no mercado no Brasil, nos primeiros dias, ir no mercado era como se fosse... Era uma prioridade. Não, tipo, era como se fosse viajar. Tipo, ai, vamos sair ali, se veste aí, fica bem bonitona, que a gente vai no supermercado. Pra gente, isso era top do top. É, uma coisa que eu nunca entendi dos brasileiros é essa coisa de vestir bem pra ir no mercado. Tipo, é se preparar, principalmente as mulheres, né? Que gostam de meter maquiagem pra ir no Brasil. Eu nunca entendi bem esse costume brasileiro. Vamos viajar? São grandes. Era isso, entendeu, gente? Porque comprar coisas que a gente não podia comprar em Cuba, que a gente não tinha acesso, ou que a gente via nos filmes e não tínhamos acesso... Gente, ter isso, assim, no Brasil, isso foi, tipo, um espetáculo, uma maravilha, né? Então, tipo, minha mãe, naquela época, eu era mais jovem. Agora, com o passo do tempo, eu cresci um pouco, gente, tal. Mas quando eu vim pro Brasil, eu era uma adolescente e não tinha essas responsabilidades, né? Que eu tenho hoje em dia. Mas, assim, ela que tinha tudo o peso em cima, que a comida, que o sabonete, que aquilo, que o outro. E quando você, tipo, morava em Cuba, essa carga tudo caía pra a mulher da casa, né? Que tem que ficar de olho. Falta o olho, falta o sabonete, falta o detergente pra lavar a roupa. O que que você sentia naquela época? Como que você economizava tanto pra esses produtos durarem tanto na casa? Porque, assim, eu lembro que em Cuba tudo era muito restrito, muito pouco, né? Um mês todo, quatro pessoas. Quando comida, comida é a ponta na casa de neto. Conseguia economizar esses produtos tão poucos. Isso, o cubano tem que saber administrar. Tem que saber economizar, porque senão não dá. Era uma luta muito grande para poder ficar com alguma coisa em casa, né? A gente se acostuma, se tem pouco se acostuma, e se tem muito também se acostuma. Verdade. Então a gente se acostuma a economizar, a cuidar do pouco que tem. Conta mais das filas. Que você era que fazia fila pra comprar o frango? Olha, em Cuba, o arroz. Era uma fila enorme, por Deus. Era muito, muito. O dia todo fazendo fila pra comprar um pedaço de frango. Era muito. Uma salsicha. Tudo era muito, muito restringido e... Tudo era muito difícil. Verdade que sim. Verdade. Muita verdade. A gente fazia a fila. Iba até lá muito cedo, de manhã. Quando tocava comprar, já acabou. Acabou. Verdade. Não tem mais. Nossa gente, tem pessoas... Não, termina de falar. E então era muito difícil, verdade que sim. A gente ficava com raiva. Nossa, deu uma raiva. Depois de fazer uma fila... Você fica numa fila durante o dia inteiro, no final das contas te falam, acabou. Doi. 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 Ana, se for mais uma fila de banco, por exemplo, fila de banco. Você fica na fila de banco durante o dia inteiro. Depois vem um imbecil que tira todo o dinheiro que está no banco. Vem com um monte de cartão. Quando é a tua vez? Do bendito senhor espera. O dinheiro acabou. Doi. Doi demais, cara. Doi demais. Todo. Não poder comprar era muito difícil, sim. Dava uma dor, né? Porque tipo assim... Tinha gente, pessoas... Que não dormiam em casa. Dormiam fazendo fila. Na rua, tipo no meio da carniceria. Da bodega, se chama em Cuba, né? Fazeria uma loja de carne, alguma coisa. E eles dormiam, tipo assim, na rua. Levavam cadeiras ou no chão mesmo. Pra comprar um pedaço de frango. Pra comprar um sabonete. Pra comprar aquilo outro. E tinha vezes que quando eles iam pra fila, que era a vez deles, não tinha. Nossa, dá uma raiva. Isso aconteceu comigo já. Ó, não tem pior coisa, tá? Não tem pior coisa que isso. Em questão de energia, a energia ia embora. Iba embora cedo, madrugada, cinco horas. E voltava bem tarde na noite. Então a gente nem sabia que hora ia poder jantar, se ia poder almoçar. É muito difícil, verdade. Não esqueci. Nossa, era uma loucura esse negócio da energia. Que a gente nem almoçava, nem jantava. Olha só, falei pra minha mãe agora que a gente vai falar sobre dois pontos muito importantes. Minha mãe é asmática crônica e ela usa bombinha. Airogine, né? Airogine. Desde quando você usa esse mês de começo? Há quanto tempo? Ah, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, gente. Ela se divisou 12 anos. Eu sou asmática crônica. Exatamente. E fala um pouco como era ter essa doença crônica em Cuba. Que precisa de um medicamento sempre. Como que era? Sim, minha gente. É muito difícil, na verdade. Eu tenho uma enfermidade crônica, mas hereditária. A gente passava muito trabalho para conseguir esse medicamento, né? Tipo assim. Por mês, eles davam uma bombinha ao mês. Quando eu usava 12 mensuais. Então, eu passava muito trabalho para conseguir. Eu tinha que comprar por encima. Do valor, né? Do valor. Do valor. Em ocasiões, um momento de minha vida que eu passe difícil. Mas nadie se declarou alérgica. E então, ela era muito madriña. Todos os meses eu levava ela ao hospital infantil. Consulta para ela. Medicavam, medicamentos. Mas a doctora começou a notar em ela que estavam fazendo quadros de alergia. E então, aí eu falei com ela. Você acha que a menina pode conseguir para ela uma bombinha? Isso é bom, porque eu sou de asmática crônica. E assim, falei com ela. Ela precisou dessa bombinha. É a primeira vez que estou ouvindo essa doença. Asma crônica. Eu peguei outro... E asma hereditário? Não sabia a doença. Como falam lá. Tipo, eu trocar um lencinho. Aí ela podia ir por mim. Que era alérgica. Mas eu nunca precisei de bombinha assim. Muito como ela. Tem vezes quando eu ficava muito com alergia em Cuba. Eu precisava. Mas ela se usava sempre. Então, é que ela conseguia mais ou menos praticamente sobreviver, gente. Porque minha mãe eu levei um monte de vezes para o hospital em Cuba. Quase... Morrendo. A gente poderia dizer. Muito assim. Com muita falta de ar. Branca. Minha mãe ficava branca. E eu achei até um dia que ela ia morrer. Porque eu olhei assim para cada dos médicos. Gente, uma mulher com uma doença crônica precisando de bombinha. Cuba só vende uma bombinha por mês. Por mês. Gente, isso aí é complicado. Complicado. Dizem que a medicina de Cuba é a melhor de todas e tal. E o povo aí que precisa de medicamentos. Não tem. Simplesmente não tem. Não tem. Exatamente, gente. Isso acontece em Cuba, tá? Então não... Nós também aqui em Angola acreditamos, né? Isso é um senso comum. Acreditamos muito que a melhor medicina do mundo é Cuba. Que os melhores doutores do mundo são cubanos. Eu só fui desacreditando isso, acho que lá em 2019, 2020, sabe? É ali onde eu fui começando a desacreditar. Quando eu comecei a ver um vídeo de cubanos falando. Eu fui pesquisar a fundo e falei, não é bem assim, rapaz. Hã? Não é bem assim. Mas é certo. Os cubanos aqui em Angola. Os médicos cubanos aqui em Angola. Sem tirar o mérito. São muito bons no que fazem. Muito bons. São excelentíssimo. Alguns. Só melhorar um pouco na arrogância, né? São muito arrogantes. Não conversam. Não explicam melhor. Mas são muito bons. Eles conseguem diagnosticar e receitar medicamentos que realmente façam sentido no corpo. É bom. São bons. Mas não são os melhores. Não se deixe enganar. Minha mãe no Brasil, ela pode caminhar, correr, andar. Minha mãe praticamente não fazia nenhum exercício físico em Cuba. Não fazia muita coisa. Tentava ser mais sedentária. A gente podia ir à Listerne. Mas ela fazia isso por conta que não. O medicamento tinha que economizar, entendeu? Não podia levar uma vida saudável. Como a gente pode dizer. Como ela leva no Brasil hoje em dia. Que faz exercício físico. Caminha. Corre. Faz de tudo, gente. Mas ela tem um medicamento. Ela pode comprar tudo que ela quiser. Como se são quase bobinhas. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente veio para o Brasil e ficou chocado quando entramos numa farmácia pela primeira vez no Brasil. O que você sentiu? Numa farmácia, Maia? O que você sentiu? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que você sentiu? Ele é tanto medicamento. Tanta falta aqui em Cuba. Está fazendo. Eu... 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 Eu chorei. Eu chorei. É verdade. Eu chorei porque... É muito difícil. Você estar com dor e não poder ter um remédio para dor de cabeça. Para... Para febre. É difícil. É muito difícil. e não ter um remédio para calmar sua dor. É muito difícil. Eu chorei. Eu chorei. Isso acontece em Cuba, né? Que você está com dor de cabeça e não tem uma depirona para tomar. Você está com alguma doença, não tem remédio. Não tem. E aqui no Brasil, mas, tem tantos remédios e para tudo. Não é um remédio específico com a Cuba. Você tem um remédio para isso. Um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de estômago. Não. No Brasil tem vários e vários remédios. Falei, ai, não, não pode ser possível. Como tem tanta coisa. Não, e nas farmácias é lotada de coisa, né? Quando a gente entra, é um monte de coisa. Se a gente entrava na farmácia em Cuba, o que a gente via? Na farmácia. Mais... Ou estantes vacios. Tudo vacio. Tudo vacio, gente. Não é brincadeira. E tem que comprar em dólar ainda. Não esquecer de falar essa parte, de comprar em dólar. Farmácia em Cuba, gente. É um balcão assim, com umas prateleiras atrás. Muitas vezes a única coisa que tinha era camisinha só, né? Cara, essa parte foi engraçada. Mãe, a única coisa que não faltava em Cuba é camisinha do tipo, não se reproduzem. Eu fiquei... Condom. E uns remédios ali, meu, só. Só, gente, não tinha nada mais. Nossa. Então a gente ficou choncada quando chegou no Brasil. Sua vida mudou, né? Totalmente. Mudou totalmente. é mesmo eu fico muito feliz do brasil acolheu a gente em família e seria aqui nesse país eu fico muito agradecida grata eu estou muito grata de demorar aqui em brasil eu lembro é um físico de minha família o meu também o e que foi muito bom única cubana única cubana que eu não vi tanta mudança assim que eu não vi eu acho que talvez é porque comecei a acompanhar tarde quando eu comecei a acompanhar acho que ela já estava há dois anos no brasil é a a lulu é a lulu que a mesma aparência que eu conheci ela é a mesma aparência que tá com ela até agora é sim é só lulu todos os outros cubanos mesmo na verdade eu vou estar que ser sincero né concordando aí com o que a a senhora disse verdade tem muitos cubanos que quando chega meu parceiro vou te contar tudo desnutrido corpito bem pequenininho entendeu principalmente quando a pessoa tem uma tem uma aparência de grande acaba ficando muito magro pequenininho sabe mas depois de um tempo do nada não não é do nada depois de um tempo de tanta nutrição e bem-estar claramente o corpito volta no lugar fica um excelente gostei da ansiedade dela em cubano tem bom se não tem uma de pirona como você acha que vai ter uma creme para peça é tipo angolano quando vai no brasil muda totalmente fica completamente diferente angolano quando vai em portugal mas mais de portugal né muda totalmente muda 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 totalmente o clima de Angola do Brasil muito parecido com o clima de Angola então a mudança demora um pouco um pouco entendeu por exemplo você vê Batista Miranda Batista Miranda você vê que a aparência que sai com ele daqui de Angola não é mesmo que ela tá com ele no Brasil entendeu as coisas mudam mesmo rapaz e aí também né o shampoo para o cabelo cabelo rujo para cabelo preto para cabelo por chapea é de cacheado é verdade é que dentro de lá é um shampoo para tudo é um só então aqui é a gente tem outra 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 visão outra perspectiva de olhar as coisas porque porque é que é que é que é a nossa vida mudou completamente o mandou a piel do cabelo mudou tudo cara ela tá falando demais eu gostei dela gostei dessa senhora meu um abraço senhora tem uma mulher em cuba é sério eu ouro uma foto sua de quando você estava eu não vou por aqui porque você fica com vergonha mas gente aqui vocês vão ficar chocados você apareceu muito mais jovem agora que quando eu morava em cuba e olha que ela tem seus anos é não mas é sério eu e o cabelo que mudou é a pele é tudo é a unha é a unha então que é pochiça né mas assim mas gente pode ter certeza olha é muita diferença que dá tipo você vim de cuba você passa um mês aqui no brasil e você muda num mês você muda imagina em cinco anos que a gente leva aqui com creminha com isso com aquilo com shampoo bom com acondicionador bom ele porque em cuba a gente só lavou o cabelo com o shampoo e acondicionador não tinha mais marca legal e era produzido em cuba galera imagina qualidade de portaria então é isso e por último a gente vai falar de negócios vamos lá faz negócios em cuba conta pra gente que você fazia em cuba para produzir dinheiro com a gente a gente sempre foi empreendedora sempre fui costureira é um dia dos máquinas aí eu fazia me costura e me 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 trabalho desde bem jovem eu comecei gostar eu gosto de trabalhar esta linha de costura eu gosto demais eu tinha não 17 anos quando quando comecei a trabalhar com costura da altura vendia muita coisa fazia que nós mesmo fazíamos tudo tudo era tudo era é por nossa própria conta nem a gente produzia tudo a gente produzia o doce os jogos e muita coisa e daí que as coisas ficaram um pouquinho mais complicada para a gente porque tudo que a gente fazia era uma problemática tudo o governo se incomodava e desde então é o governo ficou em cima do pé da gente né e cá por e os estão tentar querer ser rico na cuba é claro que eles vão se incomodar é claro que eles vão se incomodar vão tentar impedir vocês cara melhor coisa que essa família já fez é mesmo vir para um lugar capitalista entendeu porque se você gosta de trabalhar você gosta de de boas coisas você quer evoluir para ser o cuba não é para você angola por exemplo também tá nessa linha de que se você você gosta de muito capitalismo cara tenta se organizar depois vaza entendeu é a melhor coisa porque ver o que a senhora disse estavam a trabalhar estavam a produzir seus bens para poder vender para poder angariar algum cumbu o governo se incomodava a ro e vai entender fizeram muito bem fizeram muito bem mesmo de sair de lá tá olhando e toda hora era assim então a gente decidiu chegar um consenso nem sair dali porque a gente sabia que mesmo fazendo tudo qualquer coisa a gente no final das contas ia perder tudo o nosso trabalho então e cuba é um país que você pode lutar a vida toda a vida toda a gente do nada você pode assim ficar sem nada de um dia para outro o governo pode tirar tudo que você fez então guardar dinheiro em cuba é perigoso no banco é muito perigoso deixa me falar nunca guarda dinheiro porque o governo não pode pegar nunca te devolver fala isso deixa deixa me falar uma coisa eu vou falar uma coisa vocês você em cuba pode ter de todo não é nada feio ele é um dono de todos ele é dono de você ele é um dono de tu casa ele é um dono de toda tua vida entendeu então é cubano se excepciona de morar aí em cuba e vai embora quanto com o ano aí em todo pegado por todos países por mês e com portados unidos ou para o Brasil por uruguai por chile por todo país e tem cubano porque porque é cubano não se siente bom em seu próprio país e sabe em busca de liberdade de tranquilidade de expressão de palavras de comida de empreendimento se ninguém ficar te questionando tanto galera né se a gente vai embora no brasil mas a gente faz o que quiser e pronto a gente obviamente tem que pagar imposto né obviamente temos que pagar imposto isso em todo lugar em todos os países do mundo então fala que que você faz no Brasil hoje em dia você está gostando se acostumou se quer ir embora outro país fala não eu não vou não para outro país não eu gosto de Brasil Brasil ocorreu minha família eu fico feliz aqui eu sempre vou para aqui então eu sempre tive em mente de poder fazer o que eu quiser né aqui agora temos nossa própria fábrica ela e eu somos sócia e aí nós dois fazemos uma equipe bastante boa exatamente lembrando gente que é tipo assim a qualidade da hoje em dia da nossa fábrica se deve a a quantidade de experiência que tem minha mãe sabe minha mãe sabe muito gente sério a gente chega a comprar os tecidos e muita coisa que a gente tem que comprar para produzir a roupa minha mãe tem muito conhecimento e é uma coisa que ela é muito é perfeccionista com o trabalho dela sério gente muito perfeccionista ela tá vivendo a gente tá vivendo assim nosso sonho principalmente ela que ela gosta disso ela costurou para caramba em Cuba ela tá feliz estamos muito gratos é com Deus primeiramente que fez tudo o possível por estar aqui muito obrigada por escutar a gente se você chegou até o final do vídeo deixe comentário aqui é que comentário obrigada pela história alguma coisa assim gente mas deixa um comentário cara obrigado pela história essa história de superação basicamente né se a gente conseguiu observar bem ouvir o que a senhora disse é que na Cuba nada é teu de verdade você pode trabalhar você pode ter tua casa não das contas se o governo decidir que vá te traz coisa te tira mas temos que admitir também que eles que elas tiveram perseverança conseguiram construir uma fábrica no Brasil parabéns parabéns assim que cara os cubanos são batalhadores para caramba todos os cubanos eu só conheço uma cubana ainda né que ainda não conseguiu criar seu próprio empreendimento e não tava e até agora não sei se tá vendendo alguma coisa mas todo o resto uns estão a trabalhar outros estão a vender uns ensinam sabe uma coisa legal meu mas não precisa ficar dois meses no Brasil já consegue arrumar coisa para fazer isso é muito legal força de vontade inscreva-se no canal e atingir na educação e esqueçam de partilhar os vídeos interessadas o link ao final do vídeo que a gente acabou de ver tá aqui na descrição falou nos vemos a próxima tchau